Projeto Construção Muro Proteção IHR Lisbuta, Motacomoronian, BESIC, finaliza oná. Gestor Empresa Delta Dini Unipessoal Limitada, Ambrosio Gutarres Gama, informa. Projeto Construção Muro Proteção IHR Lisbuta, Motacomoron, Município Dili, Dadaunê, BESIC, finaliza oná. Gestor Nihateten, Projeto Nihbe, Macempreja Responsabiliza, Rodistância, Metro, Ratnuloresengualu, Virgula, Sanuloresengen, Nodadaunê, Técnico Sira, BESIC, finaliza oná. Muro Proteção Nohadiya Estrada Nihbe Monu IHR Lisbuta, Motacomoron, Município Dili, Dadaunê, BESIC, finaliza oná. Construção IHR Lisbuta, Motacomoron, Município Dili, Dadaunê, BESIC, finaliza oná. Categoria vai ser 100%. Tamba vai ser item betão ninian, nos finaliza oná. E vai ser betão ninian, remata IHR Lisbuta, completava 100%. E construção IHR Lisbuta, Motacomoron, Município Dili, Dadaunê, Fulang Lima. E item bot, anexam vai ser betão ninian, tu ir doni contrato Fulang Lima. E o backfield material seletem em BACMEN, NUHR Lisbuta, finaliza oná, tem 100%. E a metro 48,16. No orçamento, 194 mil dólares americanos. Projeto Construção Muro Proteção Nuh Dar Pacote Recuperação, o categoria Emergência Tamba Infraestrutura Hirakne, e tem estragos, husi, calamidade, dinan, rihunrua do nulo resim ida, liuba. Entretanto, orçamento nebe governo aloka, ba projeto ne, hamutuk dolar americano, rihunnatus ida, si anulu resim hat. Roduração Fulang Lima. Kika Araujo, Flavio Barros, ba RTT Ali. A tu reta informação factuais non atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTT Ali, a nem botão notificação. For comentário, no fai tuta, va media social Siraceluk. Tchau. 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 Tchau.